Música Andouça o fredo, se prende um instante nos ovos, em canto de caô O teu olhar, este teu olhar Que me deixa entrar em cima, é a ele Música Caminhando na rua Caminhando na rua Se for seu lugar, eu sou também Prende tudo, tão incoerente Graça pedida a vida Perguntando se posso existir Caminhando na rua Caminhando na rua Caminhando na rua Se for seu lugar, eu sou também Prende tudo, tão incoerente Graça pedida a vida Perguntando se posso existir Caminhando na rua Urua 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 Se for seu lugar, eu sou também Prende tudo, tão incoerente Urua Para quem eu sou também Se for seu lugar, eu sou também Se for seu lugar, eu sou também Tchau, tchau.